Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Já chega deixando o seu like, o seu joinha, compartilhando muito o meu vídeo, porque o vídeo é bom. Eu tô trazendo uma simpatia verídica aqui pra vocês, tá? Algo que pra mim dá muito certo e eu quero compartilhar com vocês. Pra pessoas que realmente estão precisando de dinheiro pra resolver uma questão séria. Não, ai Fada, eu quero dinheiro pra me comprar uma bala. Não, 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 não. Essa simpatia, ela só vai funcionar pra você que tem um fato sério, sabe? Essa simpatia, ela só vai funcionar se você tem algo sério pra resolver. Uma pendência financeira grande pra resolver. Ela não vai funcionar pra você, pra você saciar o seu ego. Essa simpatia, ela só vai funcionar pra você que tem uma pendência grande e tá precisando de dinheiro nesse momento. É dinheiro rápido, gente, tá? É dinheiro rápido. Aparece dinheiro na hora, tá? Eu vou ensinar pra vocês. Mas antes de eu ensinar essa simpatia pra vocês, porque vocês sabem que as simpatias da Fada funcionam, eu já vou pedindo pra você, ó, deixar o seu like, o seu joinha, se inscrever. Se não é inscrito, se inscrever aqui no canal e compartilhar muito os meus vídeos, né? Porque isso me ajuda muito aqui no canal, tá? Então se você puder deixar aquele joinha que é de graça, que não vai te custar nada, você pode saber que você vai estar me ajudando muito. Vai me incentivar a trazer mais vídeos como esse aqui pra vocês, tá? Pessoal, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu tô deixando aqui, ó, na descrição do vídeo e também nos comentários. Um grupo de WhatsApp onde eu divulgo os meus rituais, rituais coletivos, simpatias, né? Se você quer fazer comigo uma simpatia ou um ritual coletivo, teve dificuldade em alguma simpatia e quer que eu faça pra você, é só me chamar lá nesse número que eu vou estar passando pra você todas as informações, os valores, as simpatias que eu faço, tudo bonitinho, tá bom? Só clicar no link que você já é direcionado pro meu grupo. Bom, pessoal, simpatia, ela é muito fácil. Quando eu falo pra vocês que ela é muito fácil, é porque é muito fácil mesmo, tá? O grau dela é muito fácil. Você só vai precisar de uma caneta. Fada, caneta que cor? Caneta azul, caneta preta, caneta vermelha? A cor que você tiver aí na sua casa, tá? Não importa, desde que seja caneta. Você vai escrever no seu pulso. Esse meu aqui já tá com tatuagem, eu vou escrever nesse daqui, só que eu não sou destra. Então, vai sair meio estranho. Nesse pulso aqui, você pode fazer no seu pulso direito ou no seu pulso esquerdo, tá? Você vai colocar uma sequência de números. Então, primeiro, você vai colocar o 777. 7. 7. Tá? Colocou o 777. Embaixo, você vai colocar o 520. 5, 2, 0. É só uma demonstração, tá, gente? Eu sempre faço aqui no meu braço direito, mas aí fica bonitinho. Que outra pessoa faz pra mim. Então, aqui, tô mostrando pra vocês, né, como eu tô fazendo. 520. 777-520. Embaixo, você vai colocar 888. Prontinho, gente. Pedir ajuda aqui aos universitários, tá? 777-520-888. Você vai fazer essa simpatia qualquer dia da semana, qualquer horário, qualquer lua. Essa daqui não tem nada, tá? Não tem especificação nenhuma, tá? Essa simpatia você pode fazer quando você quiser e na hora que você quiser, tá? Fez isso aqui. Você vai colocar a sua mão em cima do número e você vai dizer o seguinte. Eu ativo a universo 777-520-888. 888. E pronto. E vai sair, vai curtir o seu dia, vai trabalhar. Que, ó, no meio do seu dia ou no fim do seu dia, você vai receber dinheiro assim. É rápido. Gente, é muito rápido. Essa ativação, ela é muito poderosa, tá? Ela é muito poderosa. Ai, fada, mas eu não acredito, não. Então faz o teste, amor. Escreve o numerozinho aí e depois você me diz o que aconteceu. Isso aqui, gente, tá? É de uma... Realmente é de uma espiritualidade muito grande. Sabe? Muito grande. É de uma intenção, é uma evocação muito grande. São números muito fortes. Tá? E eu tenho certeza que vai dar muito bom pra você. Faça isso todos os dias. Vai sair pela manhã 777-520-888. Eu ativo. Ativa sempre esses números no seu pulso que você vai ver o que vai te acontecer. É grana, tá? É dinheiro. Na hora. Dinheiro rápido. Vai por mim. Faz e depois tu vem aqui e tu me conta. Beijo no seu coração e até a próxima simpatia.